Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Gorete Fernandes Ateliê. Hoje eu vou fazer com vocês essa tiara aqui, ó, em crochê. Olha que trabalho mais lindo, gente, aqui no meio, né? E é uma peça super fácil de fazer. Ela fica muito linda, ó, você a botou aqui no final, e ela tem elasticidade. Então, você não pode fazer nem muito apertado também, mas não pode fazer muito frouxinho na cabeça, não. Então, cada pessoa que for fazer, mede, né? Antes aí, pra ver o tamanho certinho. E depois, você começa a executar aqui esse trabalho, tá? Eu tô usando aqui, gente, essa linha, é uma linha chamada Rio, ela é toda coloridinha, ó. Mas aí, o que que eu fiz? Eu não coloquei essas cores aqui mais fortes, né? Então, eu utilizei mais a azul, a verde, essas cores aqui que já vem nela, né? Na quantidade que vem, eu fui fazendo. Quando chegou nessas aqui, eu separei, tá? Então, eu posso fazer um outro trabalho, né? Ou depois, fazer aqui tudo junto. Tá bom? Eu tô usando aqui uma agulha, essa linha Rio, e uma agulha 2,5. E também, tô usando um botão aqui. Pra poder fazer, né? O fechamento da tiara, tá? O tamanho dessa aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo. Essa aqui, eu fiz medindo na minha cabeça, né? Usando essa linha, agulha 2,5. E levando em consideração o meu ponto também, né? Aí, vocês vão fazendo de vocês, mas medindo, tá bom? Antes da gente começar, eu gostaria de pedir pra vocês curtirem o vídeo. Divulgarem, né? Pra amigas, amigos, pessoas que gostam de artesanato. E gostam de crochê. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se, acione o sininho. Assim, sempre que tivermos vídeos novos no canal, vocês serão avisados. Vamos começar? Vamos começar fazendo o nó inicial. E 11 correntes. Fiz aqui 11 correntes, e nós vamos trabalhar, gente, pegando essas pecinhas aqui, ó, que se formam, ó. Ah, na parte de trás da correntinha, tá? Então, eu vou dar uma laçada, ó. Eu venho aqui na primeira. Deixa eu virar assim, pra poder pegar. E aqui, nós vamos fazer meio ponto alto, ó, novamente. Pegando outra. E vamos fazer esse trabalho, ó, fazendo meio ponto alto. Pegando aqui nas laçadinhas de trás, ó, da corrente, até termos aqui 10, 10 meios pontos altos. Fiz aqui, ó, os 10, né? Agora, eu vou fazer uma corrente. E vou virar aqui o trabalho. E nós vamos trabalhar pegando... É, pra fazer o ponto, pegando a laçadinha do lado de lá do ponto, tá? Tem essa aqui, tem aquela, nós vamos entrar aqui no meio, ó, e pegar aquela laçada de lá. E aqui, nós vamos fazer, ó, meio ponto alto. Só que pegando na laçadinha de lá, ó. E vamos fazer aqui as cinco primeiras. Um, dois, três, quatro. Agora, vamos fazer doze correntes. Um, dois, três, quatro. Fiz aqui doze correntes. Venho aqui na primeira correntinha. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E vou continuar fazendo aqui, ó. Mais cinco meios pontos altos. Ó, nosso trabalho tá ficando assim. Uma corrente, vou virar. E vou fazer novamente, ó, cinco meios pontos altos. Lembrando de pegar o ponto, ó. Seria a agulha no meio do ponto. E aqui dentro desse, desse círculo, nós vamos fazer doze pontos baixos, tá? Fiz aqui doze pontos altos. E agora, vamos continuar fazendo o meio ponto alto até o final. E agora, vamos fazer o meio ponto alto até o final. E agora, vamos fazer o meio ponto alto até o final. E agora, vamos fazer o meio ponto alto até o final. E agora, vamos fazer o meio ponto alto até o final. E agora, vamos fazer o meio ponto alto até o final. E agora, vamos fazer o meio ponto alto até o final. E agora, vamos fazer o meio ponto alto até o final. E agora, vamos fazer o meio ponto alto até o final. E agora, vamos fazer o meio ponto alto até o final. E agora, vamos fazer o meio ponto alto até o final. E agora, vamos fazer o meio ponto alto até o final. E agora, vamos fazer o meio ponto alto até o final. Ó, nosso trabalho ficou assim, tá? Agora, eu vou fazer uma corrente. Vou virar aqui o trabalho, e agora, vamos fazer aqui, ó, novamente, meio, meios pontos altos, tá? Até o total de cinco aqui. Fiz aqui, agora, vamos fazer doze correntes. Doze correntes, venho aqui, ó, e venho pegar aqui o primeiro dos cinco, ó, e vamos fazer cinco também. Meio ponto alto, tá? Uma corrente, vou virar o trabalho. E aqui, vamos voltar fazendo meios pontos altos, no total de cinco. Fiz aqui cinco meios pontos altos, e aqui dentro dessa, né, desse arco aqui, nós vamos fazer doze pontos baixos. E aqui, gente. Gente, nós vamos terminar com os cinco meios pontos altos, tá? Gente, o nosso trabalho agora é repetir essas duas últimas carreiras que nós fizemos aqui, tá? Que agora, nós vamos fazer cinco meios pontos altos, doze correntes, cinco meios pontos altos, vamos voltar. Cinco meios pontos altos, vamos fazer doze pontos baixos, e cinco meios pontos altos, tá? Nós vamos fazer isso, a gente, até a gente ter aqui o tamanho, né, que dá, que dê na nossa... É, que circule a nossa cabeça, tá? Então, aí, vai repetindo e vai fazendo o teste, até chegar no tamanho que você deseja. Gente, olha, fiz aqui a minha peça, né? Eu tô utilizando aquela linha Rio, e ela vem com várias cores, né? Então, ela vem assim, intercalada, ó, ela vem com essas cores. Aí, tinha mais dessas cores aqui no meio, mas como eu queria fazer mais com esse tonalidade aqui de verde, né, esse azul... Aí, eu vou separando, eu deixo só o que fica aqui de verde a azul, e aí, essas outras cores eu passei pra um outro... Fiz um outro novelo, tá? Mas você pode fazer também coloridinho, né, da cor que você quiser, tá? É, usar todas as cores. Então, aqui eu fiz a minha, deixa eu ver aqui quantas argolinhas tem aqui, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, é sete... Vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito, trinta, trinta e dois, trinta e quatro, trinta e seis, tá? Trinta e seis argolinhas. Aí, como é que nós vamos fazer? Aqui, ó... Nessa ponta, nós finalizamos aqui. Então, eu vou fazer agora aqui uma corrente. Vou cortar aqui a linha. E já podemos, é... Finalizar aqui, tá? Esconder esse fio. Gente, agora nós vamos passar por dentro, ó. Vamos começar, né? Aqui é o início do nosso trabalho. Aí, nós vamos pegar essa argola, ó. E essa segunda aqui. Então, a segunda entra dentro da primeira, ó. E aí, você ajeita, tá? Aí, a terceira vai entrar aqui dentro, né? Da argola, né? Da segunda argola. E assim, ó, sucessivamente, ó. A quarta... Vem aqui na terceira, ó. E nós vamos fazer esse trabalho até chegarmos ali na última argolinha. Então, a gente vai colocando e vai ajeitando pra ficar bonitinho, né? Ó. Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos passando cada argola. A argola da frente, né? A gente vai passar por dentro da argola de trás, tá? E vamos fazer isso até chegar ali no início. Gente, olha, fiz aqui, ó. Passei, né? Por todos, ó. Ó como fica bonito esse trabalho, né? E aqui, o último, ó. E o último, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui, ó, um botão. Pra que a gente possa prender essa peça aqui no botão, tá? E aqui, ó, um botão. E aí, ó, um botão. Gente, pra nós colocarmos a nossa tiara, ó, é só a gente vir aqui, ó, e prender com o botão, tá? Essa peça, ela estica, ó. Então, você não pode fazer muito frouxa, né? E também não pode fazer também muito apertada, tá? E aqui está a nossa peça, ó, já pronta. Olha como ficou linda, gente. Eu vou deixar o tamanho da que ficou aqui a minha, né? Cada um faz de acordo com sua cabeça, tá? Mas eu vou deixar a minha aqui lá na descrição do vídeo. Eu vou colocar o tamanho dessa aqui que eu fiz, tá? Com essa linha, com essa agulha. E tendo o meu ponto, né, gente? Que ponto também varia de pessoa pra pessoa, tá? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo. Vou deixar, aliás, todo o material na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa peça, ela é muito linda. É um trabalho super fácil de fazer e dá esse efeito maravilhoso aqui no centro. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.